e com esse luto que é o fundamental. Letícia, boa tarde. Boa tarde, Aloares, tudo bem? Muito obrigado aqui por nos ajudar. Amiga, eu tenho, assim, eu vejo em várias religiões, em várias denominações, a gente vê que cada um tem um jeito diferente de lidar com a morte e com a dor. De que forma que nós podemos aprender a lidar com a morte e não causar tanto sofrimento às pessoas que ficaram aqui? Aloares, a princípio, nós precisamos entender que a morte, ela faz parte do ciclo vital da vida. Então, a educação continuada, trabalhar com educação continuada, com essa pessoa, deve ser escutada, deve ser acolhida de uma forma única e especial, de acordo com as demandas, com os sentimentos apresentados. Agora, tem fases, Letícia, porque, assim, é muito próximo à morte, depois de um tempo, de um tempo mais longo. O luto, ele tem fases? É importante que a gente entenda que o luto, ele é oscilação, né? Então, quando eu coloco ele em fases, é como se eu caracterizasse que uma vem após a outra. Então, é um processo oscilatório, onde não é... A pessoa precisa oscilar entre a dor, né? E a resignação, para poder evoluir, ficar bem, elaborar a sua perda e conseguir encaixá-la na sua vida, na sua rotina de vida diária. Eu vou fazer uma pergunta, quem é do interior sabe, talvez vai entender o que eu vou falar. Revirando fotos dos meus pais, ali, eu encontrei várias fotos em que a família tinha o hábito de tirar a foto ao lado do caixão, com a pessoa ali, né, sendo velada, a família tirava a foto ao lado. Muitas famílias faziam isso. Mas a pergunta não é específica sobre isso, não. Guardar fotos em casa, na parede, no porta-retrato, de pessoas que já se foram, isso ajuda ou atrapalha nessa convivência com o luto? Se nós pensamos que o luto é um processo individual, cada pessoa, ela deve ter a sua forma única de vivenciá-lo. Ou seja, as fotos, as memórias, deixar pôster em casa, isso é para cada pessoa. Porque algumas pessoas, elas ficam bem, elas reagem bem dessa forma. Elas gostam de ter aquela foto ali na parede, no porta-retrato, no aparador da sala. Então, não existe uma regra. Ele oscila, ele não tem regra, ele não tem padrão, não tem uma receita de bolo para a gente enfrentar esse processo. Agora, crianças, como é que a gente conversa sobre esse assunto? Muitas crianças estão vendo a gente agora e perguntando, mamãe, por que esse pessoal está levando flores? O que tem ali? Como é que conversa sobre esse assunto com crianças? A melhor forma de você lidar com as crianças é de uma forma direta, de uma linguagem direta. Lembrando que a criança tem todo o direito de ser incluída nesse processo. Quanto antes essa educação para a morte surgir, melhor os efeitos, os benefícios que a gente vai ter no decorrer da vida adulta dessa pessoa, desse indivíduo que está se formando. Então, a criança, ela pode sim participar de todo o ritual, como a comunicação do óbito, do falecimento, o velório, o sepultamento, ir às visitas ao cemitério, comprar as flores, para que ela saiba o que ela está fazendo. Então, a criança, ela pode ter esse direito de escolha, decidir se ela deseja ou não participar desse momento. Então, na verdade, simplesmente afastar a criança desses momentos considerados tristes não vai ter muito efeito, digamos assim, pedagógico, né? Não, nem pedagógico e com o passar do tempo pode até complicar, né? Pode até complicar. Porque, por exemplo, se eu falo porque a criança que o papai virou uma estrelinha, essa criança não vai entender. Ela precisa de uma linguagem clara, né? Que ela saiba o que é a morte, o que acontece com essa pessoa que morre, né? Que a memória fica aqui dentro e que eu posso manter essa memória construindo através dos fatos, de tudo que viveu, de tudo que essa criança tem de memória afetiva. Então, eu posso fazer através disso, mas de uma linguagem clara, não uma linguagem figurativa. Letícia, é impressão minha ou os idosos sofrem mais ou demonstram mais sofrimento diante da morte, igual um dia de hoje refinados? A sensação que a gente tem é que os idosos, as pessoas mais velhas, elas demonstram uma dor maior. É só impressão ou cada um tem um jeito de sentir dor? O Loares, pode ser que seja uma impressão, sim, porque o luto é individual. Então, cada pessoa, cada indivíduo vai vivenciá-lo de uma forma única. Então, independente da sua idade, nós vemos crianças, adolescentes, adultos e idosos expressando a sua dor e o seu sofrimento de uma forma única mesmo. onde não tem um padrão a ser seguido, não tem uma linear, não é linear, né? Então, cada pessoa é de uma forma. Eu quero agradecer aqui a Letícia Rodrigues, ela é psicóloga, nos ajudando a entender um pouquinho desse momento tão difícil, né? Cada pessoa lida de um jeito. Eu, por exemplo, assim, eu lutei muito para... Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho é falecido, lutei muito para não manter imagem dele morto, imagem dele em caixão. Então, tanto é que as lembranças que eu tenho é do meu irmão vivo, a convivência com a gente. Então, assim, eu cuidei de todo o processo e eu não tenho uma imagem sequer da memória do meu irmão morto. Eu só lembro dele vivo, só lembro dele alegre. Então, assim, isso é bacana para a gente... É lembrar mais as partes positivas e não as negativas de uma relação. Eu, pelo menos, vejo isso. E uma coisa muito interessante que eu faço todos os dias. Viva como se hoje fosse o seu último dia. Se tiver que pedir perdão, meu amigo, peça hoje. Se tiver que visitar alguém, visite hoje. Se tiver que fazer um bem para alguém, faça hoje. Não espere para amanhã, depois de amanhã, porque depois não adianta nada, a pessoa era brigada aqui. Os pais pedindo perdão aos filhos, quando eles se vão antes, a gente sempre vê as situações acontecerem em diversas situações, em diversas perdas diferentes, o que também interfere em como vai ser elaborado esse luto. E quando você fala sobre as memórias que você tem do seu irmão, a gente sabe que saudade é amor que fica, né? E essa dor do luto, ela é proporcional ao amor em que sentimos por essa pessoa que não está mais aqui entre nós. Letícia, obrigado aqui pela participação. Boa tarde para você, tá bom? Muito obrigada a todos.